A TV Serra apresenta, em entrevista do dia, o espaço do telejornalismo diário, patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, centro de Fagopilha. Fagopilha celebra um novo hospital, Odonto Top, o seu hospital do dente. O que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica, agora em Fagopilha. Diagnóstico rápido, exames de alta precisão, implantes dentários, facetas e lentes de porcelana e aparelhos dentários. Agende já a sua avaliação. Fone Watts 49-3198-3101. Odonto Top, o seu hospital do dente. A minha saudação a todos vocês que estão ligados aqui na nossa TV Serra Fagopilha. Quero cumprimentá-los. É muito bom estarmos juntos. Estaremos em companhia a partir de agora, na nossa entrevista do dia de hoje. Sempre o nosso estúdio que se abre para os assuntos, os temas, o que acontece aqui na comunidade de Fagopilha e também da nossa região. Você se vê na nossa TV Serra. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Fagopilha. Então, agende a sua consulta, ainda mais se você tiver aquele desconforto, aquele mal estar na hora da mastigação dos alimentos. Dó, incomoda, vai na Odonto Top porque você vai ter de volta a qualidade na mastigação dos alimentos, nas suas refeições. Enfim, na Odonto Top, 54-3698-1103. Eu recomendo. Nós recebemos hoje aqui nos estúdios da TV Serra Fagopilha, a nossa primeira dama de Fagopilha, Ariane Laura dos Santos Feltrin. É a nossa convidada porque nós estamos há poucos dias da vigésima primeira edição do Jantar do Peixe. É um evento beneficente aqui no município de Fagopilha que já completou mais de duas décadas, cujo principal propósito é arrecadar recursos para o projeto da confecção das fraldas geriátricas que são distribuídas para pessoas necessitadas aqui da nossa comunidade. Infelizmente, tem aumentado cada vez mais o número de pessoas que necessitam destas fraldas geriátricas que são entregues pelo gabinete da primeira dama do município de Fagopilha. Então, o Jantar do Peixe é um festival gastronômico e, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade para exercermos na prática a solidariedade, a ajuda também, como é bom poder ajudar. Quero cumprimentar a Ariane, a nossa primeira dama. Obrigado por estar aqui. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, Leandro. É sempre muito bom estar aqui, sempre trazendo também notícias boas e buscando, mais uma vez, o apoio da nossa comunidade. Com certeza. Mais uma edição do nosso tradicional Jantar do Peixe aqui de Fagopilha, que é sempre um evento promovido pela primeira dama do nosso município. Enfim, Ariane, como é que estão os preparativos? Faltando poucos dias, teremos nove cozinhas, mais de 600 ingressos foram colocados à venda. Boa parte já está garantida. Tem ainda alguma coisa também para a venda. Enfim, como é que estão todos os preparativos? Ai, Leandro, é sempre muito bom essa organização do Jantar do Peixe. São várias pessoas envolvidas, todas de forma voluntária e de forma amorosa, para que esse evento seja grandioso. Esse ano, então, nós temos nove cozinhas. Vamos repetir o sucesso que foi na edição passada. E esse ano, nós temos uma novidade, então, que nós teremos baile. Nós vamos estender um pouco à noite, né? Nós teremos o Alexandre Batiste, o Jaimar Machado e o trio Real Cibis. Então, em alguns momentos será a dupla e em outros será o trio. Então, nós teremos boa música, boa gastronomia, boa bebida. Nós teremos o que movimenta essa noite é a solidariedade. É o encontro entre as pessoas movido pela solidariedade, né? Com certeza. Porque todo mundo que adquiriu o seu ingresso, o valor de 150 reais, aquele valor total do ingresso vai direto para o projeto. Direto, porque as cozinhas que nos patrocinam, a cozinha, por exemplo, da Tramontina, que é a cozinha 1. A Tramontina entra com todos os insumos e arca com todas as despesas. Com tudo que é necessário para produzir aquele prato, aquele cardápio. Isso mesmo. Então, ela está preparada, ela assume isso como uma forma para que a venda do ingresso, então ela entra totalmente limpa, sem nenhum custo para o projeto Acolher com Amor. Certo. Você falava da cozinha da Tramontina. Eu estou vendo aqui no ingresso a cozinha 1, Tramontina. O prato é risoto de frutos do mar com limão siciliano. Então, a Tramontina, a equipe que vai trabalhar nessa cozinha, será responsável pela compra de todos os insumos e todos os ingredientes. Ou seja, tem que deixar tudo pronto para colocar o prato aí e servir quantas pessoas? A meta é 60, 70 pessoas? São 70 ingressos por cozinha, um total de 630. Mas esse é o prato principal da pessoa, por exemplo, Leandro. Então, tu compraste a da cozinha 1. A tua primeira servida é na tua cozinha. Eu tenho que obrigatoriamente ir naquela cozinha, né? Isso. E depois disso, fica à vontade de provar nas demais cozinhas. Então, cada cozinha, ela prepara em torno de 150 porções. Sim. Para que essas 80... 70, 80 de quem adquiriu o ingresso. Ela se transforme muito mais que a provinha. Sim. A gente não consegue. Eu, ano passado, Leandro, eu queria ter provado tantas, tantas, tantas. E eu provei três. Sim. E olha lá quando consegue ainda, né? Até na primeira reunião que nós tivemos com os cozinheiros, com os patrocinadores, a gente pediu que reduzissem um pouco a porção da primeira servida, para a gente propiciar, sim, que as pessoas possam provar outras cozinhas. Ou não, e possam repetir na sua cozinha, então, né? Na cozinha que adquiriu o seu ingresso. Claro, com certeza. Ariane, vamos passar todas as cozinhas? Vamos. Então, são nove cozinhas, você pode colocar o cardápio também, que cada uma vai estar oferecendo. Se tiver patrocinador aqui, carta livre, não tem problema, fica à vontade. Então, nós temos na cozinha 1 a Tramontina. O patrocínio é da Tramontina. E o prato é risoto de frutos do mar com limão siciliano. Cozinha 2 é empório que peixe. O prato é um lombo de pirarucu, grelhado ao molho de camarão com farofa crocante. Eu nunca comi pirarucu, mas diz que é um peixe saboroso. Eu também nunca comi, né? Mas é um peixe que, assim, pronto, ele tem que ser servido imediatamente, para que ele não seque. Então, nós estamos tendo todo esse cuidado também de organização, de protocolo, né? Para que a gente não deixe ninguém comer comida que tenha passado ou que não esteja... Do ponto ou fria, enfim, nesse sentido, né? É, da forma adequada. A cozinha número 3 é o Lions Club Farroupilha Centro, que sempre esteve conosco, né? É o salmão na brasa, ao molho de queijos com mix de nozes e batatas com ervas. Esse é delicioso! O pessoal lá do Lions, os dois rudes, né? O Botelho e o Curma e suas esposas arrasam sempre. A cozinha da SIX, Núcleo da Mulher Empreendedora, é a Cozinha 4. O patrocínio é SIX, Helena e Móveis e Ótica Farroupilha. O prato é carne de sirina moranga, filé de namorado grelhado com molho de amêndoas e batata sauté. A Cozinha 5 é o Grupo Feltrin, patrocínio o Grupo Feltrin, um filé de robalo ao molho de coco com camarões e purê, três batatas com nozes tostadas. Filé de robalo? De robalo. Eu nem sei o que é isso, é um peixe? Ele é um peixe, bem leve também, um peixe branco, como a tilápia, né? Como a merluza, mas ele é um peixe bem saboroso, assim, no sentido, não é aquele peixe com gosto bem marcante, sabe? Mais suave. Mais suave. Porque a gente tem bastante salmão, a gente tem duas cozinhas com pirarucu, uma com siri. Então nós tínhamos, a nossa proposta, nosso pedido pro Adeu, que é o chefe Adeu Ferreira, responsável pela cozinha do Grupo Feltrin, foi que ele trouxesse algo, assim, que desse essa oportunidade pra que a gente pudesse provar, né? A cozinha 6 é o Rotary, Clube de Farroupilha Nova Vicenza, patrocínio o Emise, o prato é um filé de tilápia bela e mulher, molho de cogumelos frescos com alcaparras e camarão e crispe de alho poró. A cozinha 7 é o Grupo Big Ferre e Sal Rosa, repetindo o sucesso do ano passado, que foi, então, o salmão na crosta de gergelim e risoto caprese. É, esse é extraordinário também. É um dos ingressos que esgota muito rápido, porque a Big Ferre acaba ficando com... Uma boa quantidade. 90% dos ingressos, eu fico com pouco e esse ano muita gente tinha me pedido, se tiver da Big Ferre o mesmo prato, eu vou querer. Então, realmente, era uma porção mega generosa. A cozinha 8, então, o Sim de Lojas, Sim de Gêneros e Senac Farroupilha. O prato é uma muqueca de pirarucu, arroz de coco, queijo coalho grelhado e chips de batata doce. E a cozinha 9, o Rotary Farroupilha e o Sicredi, que nos trazem o salmão ao molho de quatro queijos com cobertura de farofa de castanhas, acompanhado de batatas ao morro. Então, o sabor não vai faltar aqui. Sim. Não gosta... Tem alguns pratos que eu, particularmente, não gosto. Mas tem outros que você vai... Pode escolher muitos, né? Por exemplo... Daqui a pouco tem gente que não gosta de frutos do mar, tem gente que não gosta de salmão, tem gente que não gosta de camarão, mas tu vai encontrar alguma coisa legal, né? Com certeza. Tem cozinhas com peixe branco. Por exemplo, a cozinha do Grupo Big Ferre. O meu cunhado não come peixe. Minha irmã disse, acho que ele não vai querer. Eu disse, não, pega do Grupo Big Ferre, né? E só come o risoto caprese? Claro. Então, assim, tu tem uma opção, né? Tem opções. Tem opções. Teremos sorvelândia, que será a nossa sobremesa, o Taylor Zadra, né? Sempre muito solícito. Teremos uma mesa de café maravilhosa, com trufas da Thaís, com brownies, né? Nossa patrocinadora também. Então, cada ano a gente incrementa um pouquinho, né, Leandro? E eu gostaria também de falar sobre os nossos patrocinadores gerais. Sim, os do evento. Do evento, né? Porque tem o patrocinador da cozinha, né? Que vai preparar o prato. E também tem o patrocinador do evento. Isso. Porque ele ajuda a bancar muito do evento, proporcionando que todo o valor com a venda do ingresso seja canalizado para o projeto Acolher com Amor, né? É, porque nós temos o custo, né, Leandro? De gás, carvão, gelo. É som. É som. Eu tenho um patrocinador que é a M9. Nós temos a despesa com a alocação do mobiliário. Mesas, cadeiras, toalhas. Talheres da Tramontina me empresta, mas pratos eu tenho que alugar. Taças, vinho e espumante. A vinícola São João me empresta, mas os copos de água tenho que alugar. Então, são esses os custos. Decoração, eu não vou gastar muita coisa. Praticamente nada, porque há quatro estações a patrocinadora, né? O Dani Bampi, família. A GNI, coisa mais querida, sempre me socorrendo. Então, assim, a gente tenta não... Porque a gente faz sem nenhum custo para o município. É custo zero para o município, né? É custo zero para o município. Tanto que desde o gás, tudo. A internet, por exemplo, o prato da Tramontina, Leandro, ela é feita com o guru. Sim. Né? E precisa de internet. Então, a internet é da Domitec, do Itatrois, nosso patrocinador. Ah, a limpeza do centro de eventos, né? Quem fará a limpeza antes do evento e após o evento é a Ciltec, né? Que é uma empresa de vigilância patrimonial, uma empresa que presta esse tipo de serviço. Então, assim, cada patrocinador entrou de alguma forma, auxiliando. Mas nós temos os dois patrocinadores ouro, que é a Apolo, tecnologia em polímeros. Certo. Da Marco Polo. Da Marco Polo. A Anselmi. Nós temos, então, dois patrocinadores prata, que é a Vinícola São João e a Sementes Feltrin. E os patrocinadores bronze, que são Grupo L Fórmulo, Super Apolo, Siltec, Domitec, AM9 Produções, Burati, Farinha Burati, Munho Burati, farão uma polentinha de entrada para nós. Ninguém passa fome. Ninguém passa fome, esperando o protocolo. Trufas da Thaís. E a nossa Tramontina também entrou como... Além da Sorvelândia também. Além da Sorvelândia. Então, nós temos muito, muito apoio. São empresas que... Por exemplo, a Tramontina, ela nos empresta toda essa parte de Richos, Baixelas. Porque eles conseguem depois fazer o polimento, né? Sim. E pode voltar para o mercado sem problema nenhum. Talheres também, né? Talheres, todos os talheres. Porque se for locar tudo isso, né, Leandro? É muito custo. Muito custo. O objetivo é reduzir o custo de locação de serviços para que sobre mais, né? Isso aí. Esse é o foco. Com certeza. Com certeza. E a gente também tem o lucro nas bebidas. Sim. É um dos motivos também que a gente estende um pouco o baile dessa vez. A gente tem o baile porque há um consumo maior, né? A gente acredita que vai estar um tempo agradável, mais para quente. Sim. Então, a bebida, ela tem um retorno muito bom, né? De margem. Então, a bebida também nos dá esse apoio, né? Toda a venda da bebida. Claro. A gente consegue. O valor de R$150 é para o cardápio. A consumação de bebidas é a parte, está fora, né? Então, nós teremos água refri, cervejas, mas teremos aí quase toda a linha da Castela Mari, que é os nossos vinhos tintos Pinot Noir e Merlot, o branco, o Chardonnay e o Moscato Dialo. As duas Moscatéis, a Branca e a Rosé e a Brute Branca. Essa é a nossa... A carta de vinhos, né? A carta de vinhos e vai deixar todo mundo bem servido. Ano passado, não tivemos problema de falta de gelo, não tivemos problema de falta de energia, não faltou gás, foi impecável. E eu e as meninas estamos fazendo tudo para que continue sendo impecável. Com certeza. Ainda tem alguns ingressos, Ariane? Sim, nós temos, Leandro, em torno de no máximo 50 ingressos. Passando, raspando o tacho, como a gente diz, né? Isso mesmo. A Emporio Que Peixe tem alguns, o Sim de Lojas e Sim de Gêneros também. Eu tenho alguns no gabinete. E era isso. Não tem mais muita coisa, não. No final, acaba ficando com poucas opções, né? Sim. Alguns saem menos, mas se alguém quiser é só contatar, então, as cozinhas que têm interesse, né? Ou através do gabinete com a Daniela, que a gente leva, a gente se organiza. Com certeza. Bom, são esperados mais de 600 pessoas, né? Foram preparados, estão sendo preparados 630 lugares. É isso, né? É uma arrecadação que, se confirmar, ela vem num volume muito bom para o projeto Acolher com Amor, né? É, Leandro, hoje a gente produz, a gente entrega para a comunidade, para mais de 400 pessoas, uma média. Mensalmente. Mensalmente. Uma média de 28 a 30 mil unidades mês. Isso oscila, porque algumas pessoas vêm a falecer. Só que, às vezes, tem meses que ninguém sai, né? Ou por falecimento, ou por não precisar mais, mas entram. Mês passado entraram 19 pessoas. 19 pessoas. Então, se tu fizeres essa média de 19 vezes 150 unidades por pessoa, que esse é o nosso máximo. Olha o número que chega, né? Tem pacientes que não precisam usar 5 por dia, né? Ou não precisam usar fralda, só o absorvente. Então, a gente consegue atender mais pessoas quando uma só precisa 90. Tu vê que aqueles 60, a gente já pode ajudar outra. Desse na outra pessoa. Mas é uma média de 400 mil unidades produzidas ao ano em entregas. Em entregas. Olha só. A gente vai falar mais sobre esse número depois dos nossos comerciais também, porque é um projeto Acolher com Amor. É para ajudar essas pessoas que estão necessitadas, que têm a necessidade do uso da fralda geriátrica e daqui a pouco não tem, daqui a pouco não. Não tem condições de comprar. Então, o município está estendendo. Nem é um município, é o gabinete da primeira-dama, é uma ação social da primeira-dama e o jantar do peixe é a principal, não estou dizendo que é a única, é a principal porta de entrada de recursos para a manutenção do projeto Acolher com Amor. A gente volta em seguida. Farroupilha celebra um novo hospital. O Donto Top, o seu hospital do dente. O que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica, agora em Farroupilha. Diagnóstico rápido, exames de alta precisão, implantes dentários, facetas e lentes de porcelana e aparelhos dentários. Agende já a sua avaliação. Fone Watts 49-3198-3101. O Donto Top, o seu hospital do dente. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro. Fones 2628-2200. Watts 5499146-9446. Fone Watts 5499146-9446. Fone Watts 5499146. Estar perto do comércio e o pequeno produtor Um futuro pra valer De união com mais amor É minha cidade que deixo crescer A felicidade a poucos metros de você Valorize o que é daqui Farroupilha caminhando para um futuro mais feliz Viva Farroupilha Viva e descubra a Farroupilha Uma iniciativa sim de lojas Farroupilha 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 Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945 Com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos Nosso foco está na área da saúde e bem-estar Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis Descontos em médicos com clínicos gerais Cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular Além desses benefícios, o Círculo Operário em sua sede possui clínico geral Odontologista E serviços farmacêuticos Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um Círculo completo de cuidados para você e sua família A gente não tem BIG no nome à toa, não Somos grandes sim, mas nosso maior orgulho nem é o nosso tamanho É a qualidade dos nossos produtos Uma excelência que é reconhecida pelo mercado Fornecemos para as marcas mais lembradas de móveis e eletrodomésticos do Brasil Possuímos quatro marcas para satisfazer os diferentes públicos Customizando o atendimento de acordo com as necessidades de cada um deles Bigfer Acessórios para Móveis Contato Puxadores Lema Embalagens E Retish Nossa indústria nasceu e cresceu, produzindo acessórios para móveis Estamos andando no caminho certo Você sabe como funciona a previdência dos servidores públicos de Farroupilha? Bom, no Brasil existem alguns tipos de previdência O INSS, o mais conhecido As previdências privadas que são contratadas em instituições financeiras E os regimes próprios de previdência, os RPPS No caso do município de Farroupilha, os servidores públicos municipais contribuem mensalmente Desde 1990 para um RPPS, um regime próprio de previdência O município de Farroupilha, no caso o patrão, contribuem mensalmente na sua parte E o servidor público, o funcionário, contribuem mensalmente também com a sua parte A fim de arrecadar recursos que garantam o pagamento de pensões e aposentadorias no futuro Essa é a regra desde 1990 O que é a nossa missão como vida? O que nós viemos fazer aqui Se não é de deixar o mundo melhor que nós recebemos? No Hard Rock Hotel Esse desse clã do gramado vai transformar a vida de todo mundo Muito obrigado O que é isso? O que é isso? Música Quer ajudar os atingidos pelas enchentes? Saiba como em sosenchentes.rs.gov.br O site é atualizado diariamente com as necessidades mais urgentes. Governo do Rio Grande do Sul. A solidariedade nos une. Música A aposentadoria urbana é um direito vinculado para aquelas pessoas que contribuíram com carteira de trabalho, através de MEI ou também daqueles antigos carnês. Depois da reforma da Previdência, existem sete tipos de regras de transição e é muito importante uma análise ou um planejamento previdenciário a fim de avaliar qual é o melhor tipo de benefício a ser pleiteado pelo segurado. Isso se configura através do tempo ou também do valor do recebimento. Além disso, a aposentadoria urbana permite que a gente busque períodos rurais anteriores a 1991, vividos em agricultura familiar, além de períodos específicos de trabalho insalubre ou periculosos, que aumentam o tempo de contribuição e podem, por vezes, também aumentar o valor do benefício. A TV Serra está apresentando Entrevista do Dia, patrocínio Odonto Top. Já estamos de volta aqui pela TV Serra, a nossa entrevista do dia. A minha gratidão, meu muito obrigado a vocês que nos acompanham aqui nos canais 26 e 526 da NET Claro para toda a cidade de Farroupilha. Ainda para todo mundo no Facebook TV Serra Farroupilha, para todo mundo no nosso canal do YouTube TV Serra Farroupilha. Aliás, passamos no nosso canal do YouTube, já tem mais de 7 mil vídeos. Eu vou repetir de novo, são mais de 7 mil vídeos e 98, 99% deles são de Farroupilha. É a história digital da nossa comunidade também. Ainda tem o nosso Instagram e tem o nosso site www.tvserra.tv. Vai lá, visita o nosso site porque tem a programação ao vivo também, além dos conteúdos. É a nossa convidada hoje, a primeira dama do município de Farroupilha, Ariane Laura dos Santos Feltrin. Gostou o Tadeu Salibre dos Santos, né? Ariane Laura, é o Tadeu falando. Ariane Laura, minha filha número um, não sei o que. É o nome composto, um abraço ao Tadeu Salibre dos Santos. Saudades do Tadeu também, mas eu sei que o Tadeu está se recuperando, está bem, vai melhorando. Que bom, Tadeu, estamos esperando a tua volta, mas a tua volta quando a tua saúde estiver bem estabilizada. Não precipita, não precipita, não te apressa. Venha com calma, mas venha com tranquilidade e com segurança. Um abraço todo querido ao Tadeu Salibre dos Santos. Ariane, voltando ao jantar do peixe também, né? A gente falava do projeto Acolher com Amor, que é mantido principalmente pelo jantar do peixe também. Você colocava da produção de fraldas aqui, do número de pessoas, fiquei impressionado, o número de pessoas, uma média de 400 pessoas por mês que são beneficiadas com as fraldas geriátricas ou absorventes, daqui a pouco se for o caso também. Como é que funciona para a pessoa que se habilita nas fraldas geriátricas aqui no município de Farroupilho? Então, Leandro, a gente passa pelo CRAS, né? A gente pede que a pessoa vá até o CRAS da sua área, um ou dois, e que ela leve documentos pessoais, comprovante de endereço, e tem que ter um aldo médico, onde tem que ter qual é a doença, e também, né, Leandro, colocando a quantidade necessária por dia. Eu lembro bem, Leandro, na época do auge da pandemia, onde nós tínhamos muitas pessoas nas UTIs e também nas semi-UTIs, né, que foi feito. O nosso projeto manteve muitas pessoas, porque a família, teve pessoas que ficaram 90 dias entubadas, 60 dias, né? Então, essas famílias não deram a volta. E a gente sabe que foi um período muito crítico em tudo. Pessoas perderam seu emprego, pessoas adoeceram, as despesas aumentaram por conta, né, dessas comorbidades que vieram. Então, nós trabalhamos muito, muito, muito. Então, nós tivemos, em alguns períodos, mais que 400 pacientes. Mas foram esses pacientes, graças a Deus, que melhoraram, voltaram para as suas vidas, né? E, Leandro, outra coisa que é importante, né, a gente ressaltar o projeto Acolher com Amor, ele também recebe recursos do Fundo Municipal do Idoso. Claro. Recursos que você pode doar do seu imposto de renda, né? Que esse dinheiro não vá, né, para a nossa capital federal e fique aqui no nosso município. Já fica aqui direto, direto, né? Direto. Ou, né, para o Fundo Municipal do Idoso, ou para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, né, para o nosso Condica. Condica. Porque, Leandro, a gente tem que olhar para dentro. E se a gente pode deixar uma parte aqui, vamos deixar uma parte aqui. peça para o seu contador fazer a guia, calcular, né, pessoa física também pode doar. Sim, é pessoa jurídica e pessoa física, né? Isso mesmo. É 3% cada um, se não me falo a memória. Isso mesmo. Ou 6%, na verdade, 3% para o Condica e 3% para o Fundo do Idoso, né? É, mas assim, o que puder, né? E assim, Leandro, eu penso assim, ah, mas tu vê, vai dar 20 reais, vai dar 50, vai dar 100. No montante é um monte. Ajuda, ajuda, ajuda. Essa semana a CICS fez o Almoçando na CICS, né, que a Nádia, a contadora, a nossa amiga querida, falou o quanto ficou e o quanto foi embora, né, Leandro? Muita coisa foi embora. Mais um milhão de reais, muito mais um milhão de reais foi embora. E foi o que a Nádia disse, aliás, e a cada vez que eu converso com a Nádia, eu tenho que aplaudir ela, porque ela tem um conhecimento extraordinário. A Nádia disse que as pessoas não devem dizer, ah, porque eu não gosto do prefeito, ah, porque eu não gosto do presidente da república, ah, porque eu não gosto do governador, não se olha a cor dos olhos do prefeito, a cor dos olhos do governador, do presidente, faça a tua parte. E eu mesmo disse depois numa pergunta que eu fiz à Nádia, para nós que a gente vai pagar o imposto de renda, se a gente optar por isso, eu não vou pagar um centavo a mais, não vou pagar um centavo a menos, é a mesma coisa, mas eu vou garantir que fique aqui no nosso município, né, que ajude essas pessoas. Com certeza, quantas ações podemos fazer para os nossos idosos, para as nossas crianças. E o Fundo Municipal do Idoso também não é só, não destina todo o valor arrecadado, né, só para o projeto Acolher com Amor. Também tem outras ações, né, que são feitas para as pessoas que estão na melhor idade e que não precisam de fraldas, mas precisam do quê? De uma tarde divertida, de uma viagem cultural. Então, assim, é empregado o valor da melhor maneira possível, para dar qualidade para os idosos e para as nossas crianças e adolescentes. Com certeza. Inclusive, tem, durante os últimos tempos, foi adquirida uma nova máquina para a produção das fraldas geriátricas. Sim, Leandro. Faz tempo que eu não vejo mais esse trabalho, uma hora eu quero ir lá fazer uma reportagem. Ah, e por favor, até porque a nossa comunidade, ela precisa ver essa máquina em funcionamento. E tem muitos voluntários trabalhando também, né? Sim, muitas voluntárias. Voluntárias. Leandro, essa máquina, ela é uma máquina que faz dois processos num momento só. Certo. Então, três, na verdade. Ela produz a fralda reta, né, contínua, ela corta, então, para individualizar, e ela corta as perninhas. Isso nós tínhamos que fazer em três máquinas. Tinha que passar a peça em três máquinas. Agora faz a fralda, depois já tem o corte da fralda e faz ainda... As pernas, as cavas, né? As cavas. Então, o manual fica a parte das etiquetas laterais e dobrar e empacotar. Facilitou muito o trabalho, né? Muito, muito. Eu tive... Ela chegou, mas eu coloquei ela em funcionamento um período depois. Por quê, Leandro? Porque o material dela é diferente do material que eu tinha armazenado. Aí você esgotou todo o material. Eu esgotei o material antigo, por exemplo... Ah, eu vou te dar um exemplo. O nosso politileno. O que é o politileno? Ele é aquele rolo de plástico que é o da fralda, o da lateral aqui. Que daí vem em cima o quê? A manta, que é aquela parte de algodão. Sim. E aí vem o filtrante, que é aquele fininho. Fininho. Então, esse politileno, ele tinha 10 centímetros a mais o da máquina antiga do que esse. Dessa máquina nova. Então, a gente esgotou o material antigo pra que a gente pudesse usar a máquina nova. Nada pode ser desperdiçado. Nada. Alguns rolos nós conseguimos cortar. O pessoal da SASE conhecia alguém que tinha uma empresa, que tem uma empresa e ele levou os últimos rolos e cortou esses 10 centímetros pra nós. Foi muito bom. E essa máquina foi paga quanto? Essa máquina, ela vale 120 mil reais. 120 mil reais. E nós pagamos 80 mil. De onde veio esse dinheiro? O Cicredi um dia me chamou, o Clair, da agência aqui do centro. Me disse, Ariane, nós temos projetos aqui, né? Em que tu... Não é o fundo social. As pessoas, se tu investir lá, né, Leandro, 10 mil reais, 0.5 desse valor, o Cicredi aporta pra um projeto social. Pra uma entidade. Então, eu busquei pessoas que investissem, né? E a gente chegou, e o Cicredi me ajudando, a gente chegou a 50 mil reais. Que é o valor máximo. Máximo. É o teto. É o teto. Ah, e faltava 30 mil reais, mas ainda tinha. Além da máquina, nós tínhamos o transporte dela, né? Ela foi comprada nova. Nova, nova, nova. Ela veio de Santa Catarina. Ela é da marca Baby Ju, do Brasil. O seu Antôniozinho me acompanhou toda a compra comigo, me ajudou, inclusive, fez toda uma pesquisa sobre a empresa, se a empresa era idônea, se trabalhava com matéria-prima de qualidade, né? Pra que a gente não corra risco, né, Leandro? É da nossa comunidade. Vai ficar. Ela não é minha máquina, ela é uma máquina pra comunidade. Tanto que ela foi comprada em nome das voluntárias da saúde, e as voluntárias da saúde... Repassaram. Isso fazem essa doação pro município. Então, faltava 30 mil, 40 mil, porque a gente ainda tinha transporte, tinha alguma coisa que precisasse mais. Então, eu busquei doações e eu participei do último brechó com as voluntárias da saúde no ano passado. E, então, a gente levantou esse valor. Então, a gente conseguiu pagar a máquina à vista. Não tem recurso do município. Não. Não tem, praticamente, recurso do projeto, né? Não, não saiu nada do jantar do peixe. Tudo foi capitaneado, viabilizado, né? Então, nós temos hoje uma máquina... A produtividade dela também deve ser muito melhor. Ela produz até 800 fraldas dia. 800 fraldas dia. Ela tem a capacidade. Só que a gente tem que produzir em duas máquinas, porque os absorventes é em outra máquina. Os absorventes, ele é produzido, Leandro, na primeira máquina do projeto, que era a da Anitta. É uma máquina pequena, bem pequenininha, né? Então, porque a Anitta... Mas que fazia fraldas, né? Fazia fraldas. E nela a gente faz os... Os absorventes. Os absorventes. Porque o politileno, o filtrante, a manta, tudo é outro tamanho, né? Então, pra que tu deixe já os rolos todos prontos, né? Então, a gente usa outra máquina. Então, produz fralda, até as gurias se organizam, né? Nos dias de produção de fralda e dias de produção de... De... De absorventes. Absorventes. Absorventes, isso. Tu sabes que até... Nos questionaram um dia o valor dos insumos. Hoje, tu consegue comprar uma manta, manta que é essa parte de algodão, talvez um pouquinho mais baixa. Só que ela é uma manta, que não vira gel em contato com o líquido. Então, daí ela tem um vazamento maior. Ela é... Ela não é testada. Ela não é pura. Ela vem com outras misturas que podem causar problemas de saúde. Ela não é de uma qualidade que... Porque daí tu economiza naquela manta, mas tu vai usar duas fraldas em vez de uma. Sim, sim. Então, tu acaba não fazendo uma economia. No primeiro momento, tu acredita. Então, assim, a gente entrega, Leandro. É qualidade. É qualidade, sabe? É uma fralda... Não perde por uma fralda que vai se comprar em uma farmácia, por exemplo. Pelo contrário. Pelo contrário. Sim. É uma fralda feita com muita qualidade, um produto de qualidade que não dê alergia. Porque aquele politileno na lateral, ao uso contínuo, ele dá muita alergia. E o jantar do peixe também, o recurso dele, Leandro, ele vem cobrir uma lacuna. O Fundo Municipal do Idoso, ele cobre pessoas com 60 anos para mais. Então, como é que eu atendo? Crianças especiais? Como é que eu atendo pessoas com menos de 60 anos que sofreram um acidente de trânsito e hoje estão acamadas? Como eu faço? Ou crianças que nasceram com alguma paralisia e têm essa necessidade? Ah, e o jantar do peixe supra essa lacuna. Supra essa lacuna. Porque ele é um recurso livre. Mas como é que eu faço a gerência, a gestão desse valor? Eu não criei nenhuma associação para esse valor. Eu não fui lá e criei uma associação, montei tudo só para esse fim. Eu pedi ajuda das voluntárias da saúde. Elas têm um trabalho impecável, idôneo. Elas abriram uma conta separada ainda no ano passado para que eu pudesse fazer essa gestão de valores. E tudo é muito tranquilo, muito correto. Passa a partir do guarda-chuva da Associação Voluntárias da Saúde de Farroupina, né? Sim. Que não pode entrar até para as pessoas entenderem, né? Esse recurso que vai ser levantado, arrecadado com o jantar do peixe, estimativa de em torno de... Se Deus quiser, uns 90 mil. Uns 90 mil reais. Tomaram um pouquinho mais. É, tomaram. Um pouquinho mais. Esse valor não pode, de forma nenhuma, um centavo não pode entrar na conta do município de Farroupilha, no caixa do município de Farroupilha. Não pode. Tem que ser tudo uma gestão feita por fora, né? Como a gente chama, mas é uma gestão transparente. Sim. Tem que ter esse cuidado. É o que coloca a lei, né? O município não pode comprar uma caneta sem licitar. Nada. E se vai para o caixa único, tudo é muito mais lento. Sim. Né? Esse acaba sendo um recurso livre. Vamos supor assim, olha, Leandro, para te ter uma noção. Para o treinamento da máquina, eu tive que comprar algumas coisas. Chave, chave de boca, não sei, número tal, óleo para a máquina. Umas coisas que eu vou comprar. Pelo município eu não tenho. Não tem alguma secretaria emprestada, mas são coisas que eu vou precisar ter ali, né? Então, coisas assim, tipo, por exemplo, o óleo e mais não sei o que, foi 40 reais, mas não se consegue nem isso sem uma licitação. Não, não. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. É, esse caso é a famosa mão no bolso. Não, mão no bolso de quem está aí, né? É, é isso aí. Coloca a mão no bolso, eu sei porque eu tenho entidade, a gente faz parte de uma entidade, sabe como funciona, né? É, é. É desta forma. Só fazendo parte, né, Leandro? A gente passa a entender, né? Com certeza. Também algumas coisas. E temos um outro parceiro, que é o Planeta Água, que no jantar, então, vai nos doar dois purificadores de água, Gion, para fazermos o sorteio. Sim. E também o Story Hall, vai nos presentear com um kit bem bacana, e um vale, né? Para quem ganhar, ir lá consumir, mais camiseta, balde de gelo, bem legal, sabe? Uma térmica. Então, teríamos também esses sorteios durante a noite. Durante a noite. Tem muitos atrativos, então, né? Tem, tem, tem. Eu só queria voltar à questão das fraldas, 400 pessoas sendo atendidas mensalmente, claro que tem pessoas que utilizam as cinco fraldas por dia, tem pessoas que vão usar duas, três, enfim, varia. Qual é que é a média de produção de fraldas por mês, Ariane? Por mês, Leandro, quando a máquina, é assim, ó, essa máquina nova está menos de um mês em pleno funcionamento. Com a máquina antiga, nós tínhamos uma produção de 12, 12 a 15 mil unidades. E aquela máquina, ela fazia somente um tamanho. Então, eu tinha que comprar a fralda pronta de outro tamanho. A máquina antiga, ela só produzia a fralda EG. EG, o extra grande. Isso, ou o GG, né? Então, A, G, que era menor, aí nós tínhamos que é uma quantidade bem menor, né? Vai mais A, E, G. E a gente acabava comprando. Comprando, sim. Então, uma média acima de 12 mil fraldas por mês. Sim, com essa máquina, eu quero produzir, no mínimo, 20 a 25 mil fraldas nesta máquina nova. Por mês. Por mês. É dobrar a capacidade. É dobrar a capacidade. E tem voluntários para dar conta? Tem, temos voluntários, temos senhoras, né? Quantas pessoas hoje estão aí? Hoje nós temos oito pessoas. Oito pessoas? É, tem dias que tem seis, tem dias que tem cinco. Quatro, daqui a pouco tem mais. É, o período da pandemia não foi fácil. Foi crítico, né? Peguei as equipes das secretarias e fiz escalas e nós íamos lá de máscara, eram quatro pessoas numa, eram duas na máquina de fralda, de produção da fralda, duas na do corte e uma na de absorvente e quatro voluntários, então, na mesa. Na embalagem. Etiquetando, dobrando e empacotando. Empacotando. Para a gente dar a volta. Dar a volta. E demos. Sim, que bom. Ariane, quero te deixar à vontade mais algo que você gostaria de falar sobre o projeto Acolher com Amor, o Jantar do Peixe, enfim. Fique à vontade e te aplaudir, te cumprimentar também pela tua liderança na comunidade. Obrigada. E a Ariane, assim, a Ariane é filha do Tadeu, conheço muito bem. Pede, pergunta, ajuda, enfim. Ninguém faz mais nada sozinho, gente. Tudo é, é a coletividade. Então, parabéns pelo teu envolvimento, pela tua dinâmica de estar. Obrigada. A primeira dama, ela não tem obrigação de fazer isso. Não teria. Deixa bem claro isso. Faz porque quer também, mas faz porque quer ajudar as pessoas. Ah, eu estou primeira dama, né, Leandro? É uma missão que teve dia para começar e tem dia para terminar. Então, eu aproveito cada dia, como se fosse o último. Eu sou muito grata. É algo que vai ficar nas minhas mais doces memórias, né? É quando a gente recebe o carinho da comunidade, né? Não é os elogios, é o carinho. É o reconhecimento. Então, por vezes é muito difícil, porque eu até brinco, né? Que os empresários, quando me veem, eles perguntam, meu Deus, lá vem ela. Porque eu vou pedir. O gabinete da primeira dama não tem recurso nenhum. Nenhum. Então, eu tenho que buscar tudo. Tenho que buscar na... É tudo feito por solidariedade, por ajuda, né? É a nossa comunidade, né? É as nossas empresas aqui que acreditam, confiam no nosso trabalho, então nos apoiam. E o acolher com amor, ele acabou crescendo. Ele não faz só fraldas, né? Com a pandemia, nós criamos as doses de solidariedade, onde a gente distribuiu mais de 20 toneladas de alimentos. E só no drive-thru da fé, a gente arrecadou mais de 10 toneladas. Dividimos com o hospital, né? Essas 10 toneladas na época. Por vezes, vem comidas com vencimento já, né? Ou em cima... Transcorrido, né? Ou transcorrido. O acolher com amor também faz ações de captação de material escolar e destinação, captação de brinquedos e doação posterior, a captação de roupas, triagem e também encaminhamento posterior. Trabalhador, também a capacitação da nossa comunidade do Me Respeita. Também temos as palestras de saúde e promoção, promoção à saúde e proteção menstrual. O próprio Sábado do Trabalhador também tem envolvimento. O Sábado do Trabalhador, a inclusão na saúde que nós temos... Nossa, é muito amplo, né? As pracinhas foi um pedido meu para o Executivo. Ano passado, eu entreguei umas folhinhas lá, fiz um estudo, mostrei, colei... Eu sou meio analógica para esses programas, sabe? Eu pedi ajuda, é claro, para uma jovem que sabe fazer tudo. E eu disse, come, cola aqui para mim, vamos pesquisar. Até preço, né? Nas reportagens, se tinham nas matérias, eu coloquei, mas eu mesmo para você ter ideia. E o Fabiano e o Jonas me surpreenderam com 13. Eu, ao princípio, tinha pedido uma para a gente começar a entender. E assim, olha, eu todos os dias alguém me diz, parabéns, obrigada pelas praças. Leandro, eu conversei com uma mãe que tem um filho com paralisia cerebral. Ela é de flores, mas ela é natural daqui. E ela me disse, eu estou indo a farroupilha amanhã e eu quero conhecer a praça. E porque eu quero cobrar do prefeito de flores também uma praça aqui. E ela veio, Leandro. E eu disse para ela, me dá um feedback depois, porque nada melhor do que uma mãe com uma criança especial para nos dizer se a gente acertou ou não. A gente tem todo o trabalho das secretarias de planejamento, de pesquisa, tudo. As empresas, então, que venceram a licitação, de assessoria, consultoria. mas, a gente quer ouvir do usuário. Ela me mandou fotos dele, um áudio dele, e ela escreveu assim para mim, Leandro, pela primeira vez na vida, o meu filho brincou sozinho, com autonomia. E eu fiquei só sentada, chorando de felicidade, assistindo ele brincar sozinho. Era ele, ele foi, porque ali nós temos toda a adaptação para a criança poder, se ela não caminha, ou se ela está na cadeira de rodas, ou se ela quer ficar só engatinhando e se apoiando. Ele fez tudo sozinho. É assim, olha, Leandro. É dignidade. Eu já cumpri minha missão por isso. Sim. Porque, assim, eu sou mãe, e a minha filha não tem nenhuma necessidade especial. Mas eu gostaria muito que a minha filha pudesse brincar com crianças que têm alguma necessidade, mas que essa criança se sentisse incluída. Não que ela olhasse para outra criança e dissesse, eu não posso brincar com ela, porque, ah, esse brinquedo aqui é especial só para mim. Não. Todas as crianças brincam juntas. Brincar é para todos. É isso que a gente buscou com os três parques inclusivos. Estão me cobrando mais, mas, assim, é claro que eu fico na orelha do Fabiano e do Jonas e eu prometo que eu estou tentando. Que bom. Eu não sabia que tinha sido ideia tua, né? Sim. Foi em julho do ano passado. Em julho do ano passado. É, eu entreguei, então, para eles. Um anteprojeto, é isso? Um anteprojeto, né? Eles não me deram muita bola, sabe? Porque é tanta coisa, eles têm tanta coisa que, às vezes, eu acho que eles pensam lá, vem a Nani pedindo coisa. Não, mas eu, Leandro, isso eu aprendi com o Fabiano. O Fabiano é um homem que ele gosta de solucionadores de problemas. Quando eu levo para o Fabiano alguma questão, eu já levo. Por exemplo, ah, vem um problema. Eu conto para ele o que aconteceu, já dou as opções de solução e quando eu posso decidir sozinho, eu também, eu só digo, já fiz. Então, isso é uma parceria muito legal nossa. Eu aprendi a trabalhar com o Fabiano muito bem. Não só como esposa dele, mas como parceira de vida. Em missão, em negócios também. Então, a gente é uma dupla... E o Jonas também é muito parecido. Tem esse pilho, sim. Sim, o Jonas... Sabe que a gente fez um trabalho do Farroupilha Mais Orgânica? E a gente fez todo um projeto. E no dia da apresentação para eles, eu olhei para o Jonas e eu brinquei. Eu disse, hoje tu não vai ter pergunta para me fazer, porque antes de tu pensar, eu vou te responder todas. E no final ele me disse, Nani, tu me respondeu todas. Então, quando tu também passa a prestar atenção com quem tu trabalha e com quem tu convive, tu economiza um monte de diálogo desnecessário e ruídos, né? Então, assim, quando eu levo para eles, eu já levo com opções de lugar, valores. Eu não vou te mentir, Leandro. Eles me surpreenderam, porque eu pedi para eles alguns... Na verdade, eu pedi para eles acrescentarem alguns brinquedos que se chamavam inclusivos. Inclusivos. Não, veio tudo novo. Não. O piso, o piso... O piso é a parte mais cara. Sim. É a parte mais cara, porque ele é permeável. Ele tem três, quatro camadas de materiais embaixo daquele fofinho. Pode entrar lá descalço, bem tranquilo, de boa. Quando tu tiver a oportunidade... Eu já fui. É uma delícia pisar, né? Descalço. Mas a gente pensa também no brincar, no incluir, no ter todas as crianças juntas, mas também na segurança. Aquele cercamento, eu também pedi. A Lisa, uma vez, correu para a rua, naquela pracinha da prefeitura. Eu fui pegar ela no meio da rua, do outro lado, ali do Itaú. A sorte que era um domingo de manhã. E não tinha carro. E não tinha carro. Naquele momento. Naquele momento. Então, cabe também aos pais todo o cuidado, né? A gente pede que não entre com alimento, que feche a portinha quando entra, quando sai. Que nós não... Ninguém falou que é proibido animais na praça. Já teve essa confusão. Pelo contrário. Só dentro do cercadinho a gente pede que não. Porque, às vezes, o bichinho não tem a consciência. Ele é irracional. E, às vezes, o dono não percebe ou percebe e não limpa. Até por uma questão de higiene. Até pra toda a família, né? Então, assim, nós temos todas as áreas pra circular com a nossa família. Porque o pet faz parte da família. Com certeza. Ariane, eu preciso encerrar. Obrigada. Muito obrigado. Até o jantar do peixe. Até o jantar do peixe. A gente se vê lá. Grande abraço. Até amanhã. Tchau. Farroupilha celebra um novo hospital. O Donto Top. O seu hospital do dente. O que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica? Agora em Farroupilha. Diagnóstico rápido, exames de alta precisão, implantes dentários, facetas e lentes de porcelana e aparelhos dentários. Agende já a sua avaliação. Fone Watts 4931983101. O Donto Top. O seu hospital do dente. A CDL Farroupilha apresenta Natal Premiado CDL 2023. De outubro a dezembro, a nossa cidade estará inundada pela magia do Natal. O tema deste ano é magia que contagia, refletindo tudo o que o Natal desperta e representa, como alegria, esperança, carinho e união. União que movimenta e fomenta as vendas do comércio local nessa época festiva. Serão aproximadamente três meses de campanha, com dois grandes sorteios e R$ 70 mil em prêmios. O primeiro sorteio acontece em novembro e contará com as seguintes premiações. Um vale-compra de R$ 1.000, um vale-compra de R$ 800 e sete vales-compra de R$ 500. Já o segundo sorteio ocorre em janeiro, com mais um vale-compra de R$ 1.000, um vale-compra de R$ 750 e oito vales-compra de R$ 500. E ainda teremos o maior prêmio da campanha, um carro que é de zero quilômetro. A CDL tem o compromisso de valorizar o comércio local, auxiliando o lojista a aumentar as vendas através da campanha, com materiais alusivos que embelezam e chamam atenção para a sua vitrine. Divulgação da campanha em diversos locais e diferentes mídias. disponibilização de materiais para movimentar as redes sociais das lojas participantes. E muito mais! Para o consumidor participar, é muito simples. A cada R$ 100 em compras, os clientes têm a oportunidade de concorrer aos R$ 70 mil em prêmios. Basta preencher o cupom entregue pela loja na hora da compra e colocar na urna, que já está concorrendo. As urnas serão distribuídas para todas as lojas participantes e também na CDL. Quanto mais o cliente comprar, mais chances terá de ganhar. A campanha é registrada e para a validação do cupom, será necessário ter o carimbo da empresa, além de todos os dados preenchidos corretamente. A adesão à campanha acontece até dia 30 de setembro. Participe, lojista! E faça deste Natal pura magia junto com a gente. Natal Premiado CDL. Realização CDL Farroupilha. Apoio Biamar, Círculo Saúde, Cressol e Cicred. Ho, ho, ho! A Toque de Classe transforma o seu ambiente, sua residência, local de trabalho ou mesmo outro espaço. Dê vida, dê uma repaginada e deixe seu ambiente diferenciado, aconchegante e com aquele visual que você merece. A loja Toque de Classe conta com uma equipe especializada que te ajudará a criar e decorar o seu espaço. Temos centenas de opções e artigos decorativos e também louças para deixar a sua mesa ainda mais bonita. Vem até a nossa loja e escolha os itens que você deseja. Toque de Classe, porque um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228 Sala 10, Centro de Farroupilha, em frente à Agência do Banco do Brasil. Fone 54 3268 1466. Sabe qual a diferença do trabalhador da iniciativa privada e do servidor público? Na iniciativa privada, o trabalhador tem direito ao FGTS, seguro-desemprego e acesso a financiamentos com recursos do FGTS. Já o servidor público tem somente o direito ao salário. Apoie e respeite quem trabalha pelo seu bem, independente de bandeiras políticas. Programa de Valorização dos Servidores Públicos, SISMUF. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Farroupilha. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon. Há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piaça, 450, Fones 54-3268-0550 e 984-34-8117. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br Almoce na família Gasperin Pizzaria e Restaurante e desfrute de um delicioso e saboroso cardápio. São dezenas de pratos quentes, saladas e ainda sobremesas. Tudo preparado com o verdadeiro sabor que vem de berço. A partir das 11h15, você é nosso convidado especial. Na hora do almoço, escolha um lugar especial e com um verdadeiro show de buffet. De segunda a sábado, você irá se surpreender com a nossa variedade de pratos. Família Gasperin Pizzaria e Restaurante. Preparando e servindo um buffet de qualidade com o verdadeiro sabor que vem de berço. Família Gasperin Pizzaria e Restaurante. Família Gasperin Pizzaria e Restaurante. Família Gasperin Pizzaria e Restaurante.